Música Música A minha alma se acendeu E tudo renasceu Meu coração agora vive em paz Com minhas mais caras canções Com minhas mais caras canções Refletem o que eu sinto Aleluia 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 Amor, eu vejo o dia amanhecer, eu quero tanto te agradecer, e é por isso que eu canto, aleluia, aleluia. Amor, eu vejo o dia amanhecer, eu quero tanto te agradecer, e é por isso que eu canto, aleluia, aleluia.